E a equipa da reportagem da TV Minda hoje a deslocar-se até aos jardins do Museu Aguarela Rock Gameiro. Aqui vamos estar nesta tarde de domingo para acompanharmos este concerto que dá início à temporada 2017-2018 do Xarau Socorros de Minda. Nesta tarde de domingo onde vão fazer este concerto é também a altura de comemorarem o 21º aniversário deste coro sobre a regência do maestro João Carlos Gameiro. É também neste bonito e lindo jardim do Museu de Aguarelas Rock Gameiro que uma vez mais o Xarau Socorros vai fazer a sua apresentação como disse para a temporada 2017-2018 assinalando o seu 21º aniversário. Agora vamos começar. Muito boa tarde a todos. Obrigada por terem vindo. Nós estamos a iniciar a nossa temporada 2017-2018 e vamos iniciá-la com uma atividade que é normal fazermos no museu todos os meses que é o Museu com Música. E por isso como o dia está muito bom nós aproveitámos a fazer o Museu com Música aqui no jardim e nada melhor do que o nosso coro para começar esta época. Desde já ficam convidados e se o tempo permitir o próximo domingo é o Dia Internacional da Música. E teremos aqui uma atividade com os nossos alunos do Conservatório logo a partir das 15 horas. E se quiserem e se o São Pedro ajudar estará aqui no jardim. Então vamos ouvir o Xarau Socorros. Obrigada. Boa tarde a todos. Com imensa alegria que o Xarau Socorros está aqui hoje num concerto, como já foi dito, integrado na atividade Museu com Música, mas também para se comemorar o 21º aniversário da Fundação do Corpo. Já lá vão 21 anos. Parece que foi ontem. Nós vamos ter duas partes. A primeira parte, música à capela. E uma segunda parte, vamos ter acompanhamento de anos. Espero que gostem que tenham um programa de sala, neste caso do Jardim, podem seguir. Obrigado. A primeira parte, vocês podem se mostrar, CERCOS LEYDER, SOLDIERS OF THE CROSS. 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 No more running, no more running, no more running over me. But before I be a slave, I'll be buried in my grave, and go home to my Lord, and be free, and be free. No freedom, oh freedom, oh freedom over me. But before I be a slave, I'll be buried in my grave, and go home to my Lord, and be free. And be free, and be free. I'll pass it by Casa Blanca, I'll be free, and be free, and be free. I'll be free. I'll be free, I'll be free, I'll be free. Mora linda, deixa preparar, meus cavalos, esta água cristalina. Eu sou mora, cavalero, e sou cristiana cativa, que me cativa os moros, que há de paz no forida. Ven comigo, mora linda, ven comigo, mora linda. E pela paz, cavalero, a caniola desmaria. Dois de seda e da zelana, portigola, levaria, mas que não vale nada, a das águas viraria. Ao passar por esses montes, na hora eu me suspira, porque lora, lora bela, lora linda. Gloro porque esses montes, mi patriarca salveria. Com a irmã linda, o Alessandro, e toda a sua compania. Dois de seda e da zelana, o Alessandro, e toda a sua compania. Esta vez, com acompanhamento ao piano, do novo pianista que eu aproveito para apresentar, é o professor Pedro, que veio substituir o professor Ivan, que por motivos profissionais, este ano, não pode estar connosco aqui na escola. E então, estava o professor Pedro, já é um bem conhecido, palmas para ele. Queria também hoje, e também porque é importante fazê-lo, realçar o facto de hoje ser um concerto estreia para a Fátima. É a primeira vez que a Fátima está na escola. E também apresentar uma pessoa que nenhum de vocês conhece, que é o Zé Manoca Reno, que regressou ao coro. E aproveito para chamar também aqui o Luís Simões. Luís Simões, que foi um dos muralistas fundadores do coro, e que até há bem pouco tempo deixou de cantar. Acompanha-nos, mas por alguns imperativos, o Luís teve que deixar o coro, mas continua sempre com a gente. Para ele, um grande obrigado. Então, para iniciar a segunda parte, You Raise Me Up. Acompanha-nos, mas por um grande obrigado. 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 Amém. 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 E eu quero dizer-vos que o couro, como todos sabem, tem 21 anos, caminha quase a pouco e a pouco aos 25, e é importante que nós estamos abertos à entrada de novos coralistas, quer sejam mulheres, quer sejam homens. É muito fácil, é ir ao essere às terças e quintas, das 22 às 24, 23 às 30, 24, venham mostrar-vos a vossa voz. Sei que há aqui pessoas que já hoje mostraram o vosso interesse, é muito fácil, é fazer um pequeno teste de voz e está aqui a Fátima, a Fátima que diga, estava com tanto medo quando lá chegou e foi muito simples. Estamos abertos a receber novos coralistas, não muitos, dois sopranos, dois contraldos, menor e um baixo, mais ou menos isto que o coro está a precisar. Também dizer-vos que hoje não temos cá entre nós, por motivos de ordem profissional, o soprano Azita e o meu cunhado Tosec, que não pôde estar presente. E também a Sílvia, que é contraldo, também hoje não puderam estar presentes. Vamos então terminar o nosso concerto de aniversário, integrado nesta atividade no Museu com Música, neste cenário espetacular. Uma vez mais, um obrigado também à direcção do CAOR, por todo o apoio que nos tem dado ao longo destes anos. Como estamos num jardim, é próprio para um jardim, o Imoé. O Imoé O Imoé O Imoé Nesta noite aqui na selva, quem não é um leão. Nesta noite aqui na selva, quem não é um leão. Nesta noite aqui na selva, quem não é um leão. Nesta noite aqui na selva, quem não é um leão. Nesta noite aqui na selva, quem não é um leão. Nesta noite aqui na selva, quem não é um leão. Nesta noite aqui na selva, quem não é um leão. Nesta noite aqui na selva, quem não é um leão. Quem não é um leão. Nesta noite aqui na selva, quem não é um leão. Nesta noite aqui na selva, quem não é um leão. Nesta noite aqui na selva, quem não é um leão. Quem não é um leão. Nesta noite aqui na selva, quem não é um leão. 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 Nessas noites de cravos e luar, de Ayamonte até Vila Real, sem rumo pelo rio, entre suspiros, uma canção vem e vai. Quem a canta é a Maria, por querer um andaluz. Maria é a alegria e a agonia que há no sul. Conheceu esse homem numa noite de vinho verde e calor e entre palmas e fandangos se foi enredando e transtornando o coração. Perderam-se os dois nas praias da isla e lá, onde rebentam as ondas, antes que a lua se fosse, beijou-lhe a boca e entregou-se. Dizem que foi aquele tequiero, dito por um marinheiro, a razão do seu padecer. Dizem que uma noite num rio, num barco partiu, na pesca do contrabando e da noite um disparo soou e do sofrimento nasceu um lamento e esta canção. Ah, Maria, lá portuguesa, desde aí a monte até faro, se ouve o seu fado pelas tabernas, onde bebe o vinho amargo. Porque canta com tristeza, porquê? De olhar fechado, por um amor desgraçado. Por isso canta, por isso pena. Fado Porque me faltam os seus olhos Fado porque me faltam a sua boca Fado Porque se foi com o rio Fado porque se foi Com a sombra Porque se foi 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 Que se foi A Que se foi Que se foi Que se foi Respiros, uma canção elevada, que a canta Maria, aleluia a luz, Maria é a alegria, é a agonia que tem o sul, ah, 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 ah. E conheceu esse homem, em uma noite, de vinho verde e calor, e entre palmas e pandangos, vai fora e dano, e traz de um novo coração, que vai para a igreja, que tem o mundo dos, onde rompe as olas, pegou sua boca e se entregou. Ah, ah, oh, ah, Maria portuguesa, que saia do sol, ah, 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 ah. A CIDADE NO BRASIL 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 De 4 ou 5 vozes 3 vozes 2 vozes Soprano 1 contra alto 2 também E 1 tenor ou 1 baixo Portanto 5, 6 pessoas Que neste momento o coro Necessita para o repertório Que nós estamos neste momento a trabalhar E foi bom Porque já hoje tive aqui A receptividade de 2 pessoas Que terça-feira Já vão fazer o teste de voz Quem queira participar E entrar neste grupo Será-los a coros Que nesta tarde 24 de setembro de 2017 Fez aqui o concerto Do seu aniversário 21º Jardim Do Museu Roque Gamero Com imagem e edição Da Revenancio Carlos Alves Atendimento Por que seus olhos Cerrar a luz Por um amor Desgraçado Por isso canta Por isso pena Falou Que cantas Falou Falou Que se está dando Por lá Falou Porque se foi Por o rio Falou Porque se foi Com as sombras Se foi